Será realizado amanhã o leilão do bem, com mais de 100 animais do parque, lá no parque Neibraga. A ação é em pró-hospital do câncer de Londrina. O Edson Neves tem todos os detalhes. Isso mesmo, Cid. Esse leilão é organizado pelo curso de medicina veterinária da Unopar em parceria com a Sociedade Rural do Paraná e será realizado amanhã a partir da uma da tarde lá no parque de exposições Neibraga. Serão leiloados 150 animais entre bovinos, ovinos e caprinos. A gente vai conversar com a Iracema Fabián, que é coordenadora de voluntariado do Hospital do Câncer, porque toda a renda obtida por esse leilão será revertida ao Hospital do Câncer. Iracema, boa tarde. Qual que é a importância de ações como essa para o Hospital do Câncer de Londrina? Boa tarde a todos. Nós ficamos muito felizes que com o final da pandemia estamos retomando todo o trabalho de voluntariado. Esse leilão do bem acontece há mais de 10 anos e movimenta um número enorme de pessoas, assim como outras ações. Para nós é um recurso que vem para complementar o que nós recebemos do governo federal através do SUS e que permite que a gente atenda mais pacientes com qualidade, com tecnologia e principalmente com muito carinho. É importante também que os membros da sociedade civil organizada conheçam mais do Hospital do Câncer através de ações como essa, né? Isso mesmo, Edson. E também que as pessoas venham até o hospital para conhecer o nosso trabalho. Nós temos orgulho do trabalho que nós realizamos e tem pessoas que ajudam o hospital, mas não fazem nem ideia do que é realmente o dia a dia, o que é o trabalho realizado aqui. Você disse que esse leilão é realizado já há mais de 10 anos. Não houve nos últimos anos devido à pandemia. E falando em pandemia, isso também afetou o trabalho de voluntariado. Como é que vocês estão se reorganizando agora, Irassema, numa situação epidemiológica mais tranquila? Aos poucos o hospital está retomando o trabalho dos voluntários que ficam aqui dentro do hospital e as pessoas também estão se permitindo mais voltar a fazer um chá, um jantar. Aos poucos nós estamos reorganizando esses grupos, o que é essencial.